Oi pessoal, o meu canal é da Viby Aya É só o nome do canal O que é isso, essa sombra? E aí pessoal, tudo e vocês? O que é sombra? Oi, Viby! Ela quer? Ela é gorda Ela não pode chamar de gordo, pessoal Ela não pode chamar de gordo O canal é meu Não o dela Ela também tem um canal Ó mãe, você tá vendo, né? Uh! É porque você tá com o dedo aqui, Davi, ó Deixa eu segurar Gente, eu tô aqui com o meu primo Seu primo tem Ele é doido mesmo Mas eu tô no canal dele Não no meu canal Oi, pessoal Vocês sabem quem é essa? Fala seu nome, Luana Luana Juia Pessoal, ela tá com vergonha Pessoal, ela tá com vergonha Luação, ela tá com vergonha Pessoal, ela tá com vergonha